Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fernando e vocês estão aqui no canal BODCUSTOM E vamos lá para mais um vídeo, hoje o vídeo vai ser mais raiz, que é mais você pegar o ferro e mexer com o solo Coisa assim, nada de cano hoje, então para dar aquela força para a gente, você curte, se inscreve, compartilha aí nosso vídeo Para poder ajudar a gente a crescer cada vez mais, e indo ao vídeo aqui agora, a peça que a gente vai fazer Você já viu essa peça aí? Você já notou que só tem para moto grande, que as motos em V, motor em V, que as raízes, que as bichonas grandonas Aí tipo, ir para as motos pequenas, para quem muito não ir, eu sei que não tem a bufunfa para poder comprar a moto onda Que comprar essas peças e tal, então a gente gosta, nós que tem motinha, gosta de pegar e incrementar essas motos pequenas para moto grande Fica a peça em moto grande, mas com motor pequeno, motor de baixa cilindrada Então eu estava querendo curvar o carburador da minha, colocar uma pecinha curvada Essa corneta aí também eu fiz ela, para quem quiser, está aí no vídeo, é só vocês entrarem e verem, é o último vídeo que eu fiz E eu queria curvar o carburador, para quem sabe, eu estou fazendo a chopper E eu não queria deixar, como eu disse o carburador, para quem não sabe, fica debaixo do quadro, ele é quase debaixo do tanque, mais ou menos, debaixo do banco E fica meio escondido, então o carburador para fora, para você colocar um filtro legal para fora, igual a maioria desses motos na grondona tem Fica muito mais da hora, então é bom a gente poder criar peças assim, que fica para cima de motos, mas para uma motos de baixa cilindrada Então se você gostar, não esqueça de curtir, vamos lá para o vídeo Então vamos lá, o carburador que eu quero usar é esse aqui, que eu vou usar na chuva, para quem não viu, eu fiz essa corneta aqui Que ela vai aqui, e depois eu vou fazer um filtro aqui ainda, tá, precisando de fazer também de duas bocas Vou usar o canto também, vou colocar ele aqui, esse T aqui, fazer uma boca aqui e outra aqui, vai ficar mais legal Talvez até outra aqui no meio aqui, vai ficar uma coisa assim que eu ia pensar como torção Um carburadorzão, mas só de enfeite E com o filtro, vai ser um filtro principal aqui, bem aqui em cima, mais ou menos, tá vendo? Ele vai ser aqui o filtro, ele vai encaixar aqui, e vai vir essas três bocas aqui, ó Eu preciso, para dar, incrementar mais, né? Mas o carburador que vai ficar, que o jeito que vai ficar é assim Aqui, eu quero deixar ele assim, ó Para cá, que eu disse, que é a outra boca dele, que eu deixei para cá Desse jeito Aqui onde abri ele, tudinho certinho Porque o certo dele é ficar aqui, né, de baixo Ele fica muito escondido para mim, no meu ver, né? Eu quero deixar ele aqui, ó, do lado aqui, ó Mas, doidão, deixei-o E... Mori das peças que eu já vi Essa, onde prende ele aqui É tudo assim, só, reto para cá Direto aqui, não tem curva, não tem nada O máximo que eu vi de curva foi esse aqui, ó, quer ver? Esse aqui, ó Esse aqui eu vi uma curvinha dele até mais ou menos Mas também não é o suficiente Ele vai aqui Ali, ó Dá um pouquinho de curva Então ele ficaria assim, ó Aí não adianta Que fique debaixo do meu pé E não vai dar certo E o outro que tem é tipo esse aqui, ó Que eu estou usando aqui, ó No kart, tá vendo? Ele é um pouco mais comprido Na curvinha é bem simples Mas é um pouco mais comprido Também não serve para mim Eu preciso de um para deixar aqui Ficar assim, do lado certinho Para eu poder usar Só que... Não tem, né? Eu já cacei todo tipo de pé Cacei até aquelas mangueiras de radiador mais grosso Isso eu colocava aqui Mas não tem Pode até ter a mangueira Mas ia ficar umas emendas muito ruim aqui E eu resolvi fazer Vou pegar uma chapa de ferro Um cano de ferro ali E só dá e fazer essa curva aqui, ó Para ficar do jeito que eu preciso Porque eu preciso de cheito aqui Eu quero deixar de cheito aqui E eu acho que é muito massa Então, o jeito é fazer, né? Vai ser um pouco mais difícil, mas... Vai ficar legal no final Vai, valeu Então, qual que é a ideia? Vou pegar esse cano aqui É um cano de escape Escapamento de carro Eu vou cortar essa curva dele Eu preciso dessa curva dele Não vou fazer a curva Vou usar a curva que já tem aqui Vai ser aqui, ó Esse lado dele aqui Vai ficar aqui E esse outro lá no cabulador Agora eu tenho que fazer só as medidas Que eu quero aqui Eu vou fazer as medidas Aí a gente arrisca e corta Corta Eu tenho que ver aqui, ó Tanto que eu quero de espaço dele aqui Eu não quero que eu faça uma curvona lá atrás, não Então, eu vou usar só 3 centímetros dele aqui, ó A curva de 3 centímetros Me atrasindo pra cá Isso é mais que isso, não Porque isso, não já fica Muito grande a curva Que eu tenho que ver aqui, ó Isso é basicamente isso aqui, ó Pegando a curva lá Depois aqui eu vou medir isso aqui Mas aqui é esse Agora vamos cortar, né Eu botei minha camisa rasgada aqui Por enquanto é o único que tem De manga comprida Porque tem outras que é de fria Aí fica ruim Já tá Vem assim, mas eu nunca lembro de comprar outra Então vai assim mesmo Vou fazer igual o vídeo De um povo que eu vi Eles mostram Tipo O tenso lá E falam Quem quiser mandar um tenso aí Então quem quiser mandar a camiseta pra mim, ó Tô aceitando Agora é só cortar isso aqui E a gente já vê Ah Antes que eu esqueça Teve alguém que pediu um salvo pra mim Veio Não sei se foi no Instagram Ou por mensagem Em algum lugar Essa pessoa me pediu E eu tinha tirado o print Pra mandar Só que eu sumi esse print Eu acho que eu apaguei E não sei quem mandou pra mim Eu já cacei ele E não sei quem é a pessoa que mandou Então se você mandou pra mim Pediu pra dar um salvo Um salvo pra você E me fale no comentário Quem foi que pediu Porque eu perdi Foi mal Sinto muito Mas tá um salvo pra você E acho que você sabe que é você Né? Né? Agora pra eu medir aqui Eu vou ter que tirar essa peça aqui, ó Eu vou tirar essa peça aqui E a gente medir dela Porque dá pra atrapalhar um pouquinho Agora eu tenho que medir aqui, ó O que que vai ser Vou ter que cortar um pouquinho mais assim Mais dessa beirada aqui, ó Pra ele ficar mais Que vai estar muito pra dentro Que ele fica mais pra fora Então dá uma Uma mexida aqui Que fica bacana Assim Se eu consigo segurar ele aqui Fazer uma manobra aqui E vamos ver onde eu quero o carburador Aqui não quer que o carburador tão pra fora Não pra não ficar Ruim Eu acho Que o melhor Achei aqui, ó Aproveitar bem pouco da pecinha Mas acho que é isso aqui Pronto, cortei De dar uma lixada Tá vendo aqui, ó Eu pensei em fazer duas bocas Mas aqui, ó Aqui tá encaixando certinho, olha Aí eu tô pensando em colocar só uma borracha aqui Fazer uma borracha aqui E vou fazer uns cortes aqui Pro cano poder fechar Colocar aqui Meter uma abraçadeira E apertar Eu acho que dá de boa Não vai dar até tentar adiar assim não Porque eu vou colocar uma borracha aqui, né Uma borracha Porque vai evitar pra mim De fazer duas bocas aqui E fazer muita solda nesse cano Eu não queria fazer muita solda E qualquer coisa eu faço E quando eu arrumo a ela Boto ela pra andar Eu faço o teste E se ficar ruim Eu dou outro jeito aqui Mas acho que por enquanto Vai quebrar meu lugar aqui Mas Isso aqui vocês podem fazer O jeito que vocês acharem melhor aí Pra mim aqui encaixou Porque Alguns tem assim Que vem Solta Alguns motor Alguns caburador, né Ele já vem Que esse lado de prender Tá vendo Ele vem com essa travinha aqui, ó E aqui lá Não vem isso Só vem com essa boca Porque o motor que eu vou usar Nela Vai ser esse aqui, ó Esse aqui tá melhorzinho 125 também Tá vendo o jeito que ele é Ele tem uma abraçadeira aqui E ele prende assim, ó Do lado Então esse é o jeito que ele prender Eu pensei em usar ele Só que é o tamanho que vai tá aqui Aí Eu ia ter que ele diminuir muito o ferro lá E ia dar um trabalhinho pra mim Mas Eu vou ver o que eu faço aqui Acho que dá de boa pra usar Então acho que vou fazer assim Vou travar ele aqui Qualquer coisa Mais pra frente Eu arrumo Dei uma amassadinha, tá vendo Aqui dá uma Umas duas pontinhas Que eu arredondei mais um pouco Pra ele encaixar aqui melhor E dar o tanto de eu colocar uma borracha aí E apertar Eu acho que vai dar certo Mas agora eu vou ter que fazer só outra entrada E como que a gente vai fazer isso aqui Vai ser assim, quer ver? Essa parte aqui vai ser um pouco mais chata Porque eu vou ter que criar Essa Esse pedaço aqui, ó Então eu vou ter que usar uma chapa Usar uma chapa dessa aqui A grossura dela é mais ou menos Então a gente vai ter que fazer Essa entrada aqui Cheio de aranha Aqui, ó Fazer uma nova chapa Pra gente soldar ela aqui Que a gente vai precisar desses encaixes aqui Então vou usar essa chapa Vou medir aqui E a gente corta Então vamos lá Eu tenho os parafusos aqui Tem que ficar muito certo Pra não ter problema Que aqui é importante Fazer certinho Senão não encaixa depois Essa é a parte mais chata Tem que cortar Tem que fazer a boca de dentro Aí também É um pouquinho mais chatinho Mas é necessário Então, tá aí a peça Essa parte que eu não preciso fazer Posso arredondar aqui Aqui também eu não Eu vou deixar essa parte aqui Agora aqui A gente tem que cortar isso aqui O mais chato é cortar isso aqui Tem que fazer essa boca Fazer esses dois furos aqui Depois que a gente fizer Esses dois furos E fizer essa boca aqui A gente pode cortar Porque vamos aproveitar A peça grande assim Pra ficar mais fácil De segurar, de furar Então é essa parte Mais chatinha do processo Mas é necessário Vamos lá Tá aí Foi tudo na furadeira Agora eu só pego a micro retífica Vou dar uma lixada aqui Vou pegar a micro retífica aqui Vou dar uma lixada Pelo menos, mais ou menos Porque assim tá muito feio Aí já trago pra vocês Arrumadinho É, eu vou acabar vendo Isso aqui lixado Porque a minha micro retífica Estragou o botão de ligar aqui Tá vendo? Não tá dando que tec de ligar Vou ter que desmontar depois E ver Tomar que eu tenha queimado Mas isso aqui já tá feito o buraco Já passou a hora, tá beleza E eu não vou ligar o motor agora Que é só pra deixar pronto E depois eu posso terminar isso aqui Mas vocês já tem ideia De como é que vai ser Agora eu vou cortar aqui do lado Lixar e vamos soldar lá Aí, pronto Lixei Cortei na verdade Agora eu vou lixar Eu não costumo muito mostrar Cortando com a chata Então às vezes eu só deixo Mostro umas duas, três vezes Com medo do vídeo E depois eu só puro pra já pronto Acho chato que é filmando E mostrando Porque só cortar é simples Pega e corta Mas agora eu vou lixar aqui E dar um acabamento melhor nele Pra gente preparar pra soldar E aí como é que ficou a peça Faltou só dar acabamento aqui Pra ficar mais bonitinho Mas por enquanto é só assim Mas quando eu for mexer nela E eu vou colocar aqui Só pra saber se tá no ângulo certo Se não Depois que eu termino tudo Eu vejo que tá errado Então vamos colocar aqui Só pra gente ver se tá Pra fazer um certo Se não Depois de soldar Arrumar tudo Ver que tá errado Tem que dar mais trabalho De mexer Croqueiro aqui Pra fazer E só pra fazer Essa medida aqui Eu tenho que saber o ângulo Que eu vou soldar Se não eu soldo depois E Fica na bosta Tá vendo O cabrador ficou assim Vendo em cima Vou ter que deixar um pouquinho Pra ficar mais reto Assim ó Eu vou lixar aqui Antes de De fazer a medida Vou ter esse cabo aqui Também tem que deixar Mais um pouquinho Pra ficar assim ó Mais pra cá Ficar mais retinho Mais bonito né Vamos lá Lixar Cortar Pronto Agora ficou melhor Ficou mais encaixado Aí ó Agora eu tenho que regular aqui Do jeito que eu quero ele Pode ficar A boca ali de fora Eu acho que é Que é isso aqui né Então eu vou marcar aqui Vou fazer esse pontinho aqui Pra eu saber que é esse ângulo Ó Ó lá ó Aí quando eu posicionaria Eu vou saber que é Lugar certo Então vamos Meter bronca né Agora vai ser solda Tá pronto Terminei ó Ele pode dar uma empenadinha Mas aqui você resolve No martelo Dá umas mexidinhas Que vai ficando melhor E ficou Até bem soldada Por enquanto eu não vou lixar Vou deixar assim E a maioria desses Tem um suspirinho aqui Pra quem sabe né Só que eu não vou fazer agora Porque ficou um furinho aqui ó Praticamente certinho Do jeito que eu queria Pra ser o suspiro né Aí se caso Esse furinho aqui Não der Tipo não for o suficiente Eu faço outro aqui Mas por enquanto não Porque eu não vou ligar o motor agora Não vou saber Como é que vai trabalhar agora Então eu vou deixar só assim É que agora eu pensei em colocar uma liga Vou cortar a liga aqui ó E vou fazer Era da Pra ficar Uma manta aqui Se caso Ficar um desnível aqui Não vazar tanto o ar assim Tá tanto entrando de ar Vamos ver se dá certo né Quando ligar o motor Eu vou ver se vai aguentar Eu acho que não esquenta A ponto de derreter a liga Ou queimar Ou pegar fogo Sei lá Mas se casos Eu vejo depois O que que dá Mas eu vou cortar ela aqui E a gente já parafusar E ver como é que fica Tá praticamente pronto Aqui Ficou assim ó Eu vou colocar Aqui ó E a gente vê Se aguenta Se não dá tanta entrada de ar assim Mas tá Vamos testar lá Parece que ficou bom Ficou bem preso Bem firme E depois é só A gente igual motor Pra ver se carro Deventado de ar Talvez eu posso Pegar um roelo Fazer tipo assim Uma roelinha de Liga sabe A lente dessa Dessa aqui Eu coloco em volta Pra dar mais Prensar mais ainda E evitar de entrar Aqui só ficou faltando Dar aquele acabamento Porque pra ficar mais bonitinho Também fica mais melhor O buraco Ele acha que não pode ficar Na esquina Se não Se não Se não Atrapalha A gasolina Apesar Que o motor Fazer chupar A gasolina Não escorrer Aqui né Tipo uma bica Da água Que escorre E cara Dentro não Ele dá Uma pressão E chupa A gasolina Mas mesmo assim Não tem que Arrumar Mas isso aí É fácil E o cabrador Vai aqui agora Aí depois é só Fazer igual Eu falei pra vocês Fazer encaixa ali Que fica beleza Ficou doidão Aí minha perna Vai passar por aqui Eu acho que não tem Risco de pegar Qualquer coisa Eu posso dar Um cortinho aqui Mais pra trás Mais pra baixo Mais pra trás Aqui Mostra que aqui Não precisa Muito trabalho Acho que tá beleza Aí vai acabar Basicamente assim Coloquei uma abraçadeira Aqui só pra ter uma base Ainda não mexi aqui Talvez eu vou Afasteira um pouquinho Mais pra trás Olha na cama Sempre parece um pouco longe Mas Tá um pouquinho longe Aqui mas Não atrapalha nada Não Minha perna passa Aqui por cima E o estilo da chupa É ficar assim Meio doidão É bem diferenciado O pedal aqui ó Encaixa aqui debaixo Eu vou fazer uma travinha Pra ele aqui Porque eu não quero Que fica assim Embraçando Então vou fazer uma travinha De coloca ele aqui Prendê-lo Vou deixar que cair Minha perna passa Aqui por cima de boa O cabo de aço Vou fazer ele vir por aqui Esse tanque aqui Eu tinha falado Que ia passar o cabo de aço Prendendo aqui Mas o tanque vai levantar Então não posso né Mas ficou algo diferenciado Olha Dá mais Incremento no motor Não fica só aquele Motorzinho pequenininho Que muitos chupa Que o povo faz Que é a chupa Fica aquela chupa Do Q4 Aí só um motorzinho Pequenininho no meio Fica muito feio Muito sem graça Aí é bom Incrementar mais coisa Talvez a gente faz Alguma coisa por aqui Ou talvez não né Porque tem que ser Um pouquinho seca também Aqui de baixo A gente pode fazer Outro desse aqui ó Não sei se quiser Dar alguma ideia aí Vocês Vai tá aceitando E Sobra a danela aqui Eu acho Que não dá pra abrir não Ó Minha perna pisada no chão Aqui ó Claro se qualquer coisinha Aqui dá pra esbarrar né Mas é costume né A gente tem costume Tem moto que tem coisa Muito mais maior Você fica andando Com as pernas Ganhadas assim E aqui quando eu botar O pé aqui ó É porque a calça Tá pegando Aí ó Tem bastante espaço Eu acho É coisa de costume Mas eu gostei Eu achei massa Acho que vale a pena Eu me acostumar A não esbarrar nele aqui Pra poder ficar um jeito Diferenciado E sobre esse pescocinho Que eu fiz aqui Eu acho que Aguenta de boa Porque eu já vi coisa Mais doideira aí E a moto ligue de boa Já vi gente Colocar bem no alto Assim ó Mais de 30 centímetros E o motor funcionar de boa Então eu acho que Só isso Esse pedacinho aqui Não dá nada Se caso ficar um pouco ruim Eu posso Trazer um pouquinho mais pra trás Se eu ficar incomodado Aqui eu acho que tá beleza Acho que não precisa Mexer mais aqui Então é isso Um inscrito tinha pedido pra mim Pra eu inventar uma peça Pensei que queria fazer Na dele também Então o jeito O melhor jeito que eu achei Foi fabricar essa peça Não dá pra usar O pedaço de um Eu não sei se tem Não sei se tem outra peça Pra isso né Quem sabe tem Mas eu não achei Nem queria olhar pra comprar também Queria fazer Então Espero que você tenha gostado Quem gostou Comenta aí pra gente Se inscreva Compartilha nosso vídeo E pode também Nosso vídeo pode também dar Umas dicas Vai lá no nosso Instagram também E até o próximo vídeo Muito obrigado E falou Tchau 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 Obrigado.